E aí galera, hoje nós vamos experimentar doces mexicanos, que eles são extremamente apimentados, eu tô ligado que o pessoal lá come pimenta com tudo, as crianças comem doce com pimenta, até tem uma história desses doces mexicanos que eu já já conto pra vocês, porque eu quero mostrar um negócio aqui antes. Olha esse chão que o Pepeu tá deitado, que brilho que está, não está Pepeu? Deixa eu mostrar o chão da cozinha, brilhante, bonito e maravilhoso. Certo, Hebe? Não tá bonito o chão? Não tá bonito? Isso porque o senhor Paninho e o senhor Limpinho já trabalharam hoje, muito obrigado pelo serviço de vocês, tá? Agora vamos no Walmart escolher uns docinhos, eu também tenho que pegar umas coisas pra casa, não, uma única coisa pra casa, eu vou aproveitar já, mostrar todos os doces que tem, escolher algum pra nós experimentarmos. Galera, cheguei no Walmart, e na verdade a única coisa que eu preciso pegar aqui, tirando os docinhos pra fazer o vídeo, é papel toalha, né? Então não era muita coisa, eu vim mais por conta dos doces, pra falar a verdade. E eu resolvi ir no Walmart, e não naquele mercado mexicano, que eu tinha ido na outra vez, porque foi lá que eu falei pra vocês que eu sugeri que nós fizéssemos esse vídeo experimentando doces mexicanos e tal, porque eles são bem curiosos, bem diferentes. Só que eu resolvi vir no Walmart, porque ontem nós demos uma passada aqui, e achamos alguns doces que são muito parecidos com o doce brasileiro, pelo menos assim, aparentam ser, então nós vamos experimentar também. Tinha um que parecia paçoca, tinha um que parecia doce de leite, então nós vamos aproveitar e comparar com os doces brasileiros, além de pegar uns típicos mexicanos. Uma vez eu experimentei um, assim, isso no Brasil mesmo, porque na minha escola de desenho tinham dois alunos que eles eram do México, o pai mudou pra trabalhar na cidade que nós morávamos, e eles foram lá, faziam aula de desenho, e eles levaram uma vez pra mim docinhos do México. A Helena experimentou também, a Renata também experimentou, e era um doce muito forte, muito apimentado, não sei porque eles colocam pimenta nos doces, mas enfim, eram muito apimentados. E eu achei o gosto, tipo, muito absurdamente forte, mas agora como nós estamos morando aqui faz um tempo, e nós já temos comido, bastante comido mexicano, porque aqui na Califórnia tem muito mexicano, vamos ver se nosso paladar mudou, se os doces continuam absurdamente fortes, e aqui no Walmart tem uma sessão inteira, que nós já chegamos a mostrar pra vocês em outros vídeos de compra, só com coisas do México, então provavelmente eu vou achar um monte de doce mexicano lá. Aí esses dois alunos que levaram os doces pra nós experimentar, eles ficaram dando risada na nossa cara, porque eles estão acostumados a comer isso desde criança, e pra eles é de boa assim, e eu tava com a cara vermelha, tomando dois litros de água, a Helena e a Renata também, e eles estavam rachando da risada, foi bem divertido, vamos procurar. Cheguei aqui na parte do México, agora eu não tenho certeza, galera, só se os doces ficam aqui, ou se eles ficam, deixa eu andar pelo corredor inteiro, ou se eles ficam junto com os outros doces também, né? Deixa eu dar uma olhadinha, nossa, essa parte de produtos do México, aqui no mercado tem muita coisa boa, muita coisa boa, e muita coisa parecida com o Brasil, ó. Olha esse aqui, pó royal, esse aqui você só encontra nessa parte aqui do México, aquelas bolachinhas também são muito boas. Ah, tem uns doces assim, mas não é desses que eu quero pegar, eu quero pegar os típicos mesmo do México. Quer dizer, eu não sei se aquele era típico ou não, mas eu quis dizer esses que são mais diferentes, né? Vocês me entenderam, vocês me entenderam. Gente, sumiu os doces, eu encontrei até uma parte aqui que tem uns chocolate, mas não é umas haribo, mas não era esse que eu queria, eu queria aqueles lá, os tradicionalzão, com pimenta mesmo? Aí sim, estou me sentindo mó trouxa, porque toda vez que eu venho, que tem um monte desses doces, eu já falo de fazer esse vídeo um monte de vezes, é, na atelena, e hoje eu não estou achando de jeito nenhum. Vou pegar aqui o papel toalha, que é a única coisa que eu preciso, tirando os docinhos mexicanos, e eu vou tentar olhar lá na frente nos caixas, porque lá tem um monte de doces, talvez estejam lá. Eu procurei na parte de doces, assim, que tem o corredor só de doces, aqui também não achei. Então, não está junto com os outros doces do mercado, mas também não está na parte mexicana. Eu não sei onde está, não sei se vocês estão montando uma área diferente, porque tem vários desses, ah, tipo o Willys, assim, com um monte de coisa, talvez esteja espalhado por aí. Eu vou dar uma procurada, se eu não achar, daí eu vou ter que ir no mercado mexicano mesmo, mas ele é, tipo, dois minutos daqui. Gente, aqueles com pimentas eu não achei mesmo, mas eu achei aqueles que eu acho que se assemelham, que eu falei para vocês que nós vimos ontem, que se assemelham com doces brasileiros. Por exemplo, esse aqui, peanut candy, isso aqui é tipo uma paçoca, dá para ver que ele é muito parecido com paçoca. Vamos levar. Ó, esses doces são feitos no México mesmo, ó, como está escrito aqui. E esse aqui é la molienda, sei lá. Eu achei que era, tipo, parecido com mocotó, mas não é, porque ele é bem duro. Mas tudo bem, esse aqui vai também. Esse daqui, ele está escrito que ele é, tipo, um doce de leite. Aqui, ó, milk candy, barra de leite. Então, vamos ver se ele parece um doce de leite brasileiro. Eu adoro o doce de leite, não me decepcione. Tem muito salgadinho também, mas salgadinho eu não vou pegar. Aqui tem mais salgadinho. Nossa, esse aqui parece o quê? Parece um pé de moleque esse daqui. Nossa, é muito parecido. É pé de moleque? Agora, calma, estou confundindo. Esse aqui eu vou pegar, esse aqui acho que a Renata vai gostar. Coconut candy. Esse aqui também está escrito que é coconut candy. Então, eu não vou levar os dois. Eu vou levar esse aqui, que está com as cores da bandeira do México, que está mais legal. Eu adoro embalagem de doce, embalagem de coisa. Olha essa embalagem desse... Ele é um amendoim japonês mexicano. Olha a coisa linda. Não vou levar, porque não tem nada a ver com o vídeo de hoje, mas eu achei muito bonito. Eu quis compartilhar. Tem esse guava candy. Esse aqui também é guava candy, só que em outro formato. Mas esse é parecido com aqueles que eu queria mostrar para vocês. Então, eu vou esperar para ver se eu acho no outro mercado. Essa barrona aqui eu vou levar, que essa aqui está bem curiosa. Esse guava que eu falei, se eu não me engano, é goiaba. Se alguém souber aí, os espanhóis, explica para nós. Eu acho que é goiaba. E eu estou dando uma olhada nos caixas aqui. Eu realmente não achei aqueles docinhos mais tradicionais. Então, vamos lá rapidão no mercado mexicano pegar mais alguns. Almart, estou decepcionado com você. Nunca achei que falaria isso, mas no começo do vídeo eu falei um monte. Não vai ter isso, tem isso, aquilo, tem parte de tal, tal. Isso aí com cara de bunda. Não, mas deu para pegar uns cinco doces, pelo menos, aqui. É disso que eu estava falando, galera. É tipo esses daqui, ó. Está vendo? Escrito até extra spice. Esses que saem rasgando. Estou aqui no mercado mexicano e tem muita coisa, como vocês podem ver. A música está muito alta, por isso que eu estou falando um rápido e por cima. Olha a cara do bicho, para você ver como que já está a situação dele. Mas tem umas embalagens muito bonitinhas. Olha esse daqui. Eu vou escolher alguns, mostro para vocês em casa que eu escolhi, porque aqui eu não consigo gravar muito tempo por causa da música. Deixa eu mostrar esse que eu achei aqui, porque ele é de tamarindo. Olha aqui que da hora. Vou levar em homenagem aquela série pouco conhecida, mexicana, que passa no Brasil há muitos e muitos anos, que eu acho que dispensa falar o nome, né? Cheguei em casa e foi uns doces desse lado aqui que eu peguei no mercado mexicano, então tem bastante coisa para experimentar. Conforme eu for experimentando, eu vou mostrando um por um para vocês. Mas por fim, eu tenho a impressão que é esse aqui é o que vai chegar rasgando, não sei por quê. Oi, gente! Não tinha aparecido hoje ainda, frente ao saco de vocês? Só apareci para a parte boa para comer? Está linda, não sei se vai ser uma parte muito boa. Tem uns que eu acho que não vai ser tão bom assim, não. Tem uns que eu estou de olho aqui, tipo esse, esse é de coco, eu acho. Esse daí parece gostoso, mas esse aqui com a bandeira do México foi o que me chamou mais atenção, gente. Olha o nome desse aqui, Mega Bandeira. Pode ser o primeiro? Vai, eu primeiro, então. Porque é de coco, é gigante e tem a bandeira do México. Deve ser gostoso. Será que essa parte vermelha é toda de pimenta? Imagina, eu vou começar por ela. Eu vou começar por ela. É gostoso, eu não vejo a abelha. Filha, vamos fazer assim, você escolhe o próximo e depois eu, né? Vai na ordem. Ó, cheirinho de cócolis. Vou tirar inteira a Mega Bandeira, ó. Não, calma, 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 calma. Tinha uma tradição que nós fazíamos nos vídeos. Qual você acha que vai ser o melhor e o pior? Tá, eu acho que o melhor vai ser este. Por isso que eu quis começar com esse, que é o de coco. Eu amo coisa de coco. Tem paçoca que eu amo, que eu não sei se é igual a do México. Tem esse doce de leite que eu amo também, mas não sei se é igual a do México. Então, como eu já sei mais ou menos o gosto, não vale esses dois, né amor? Ah, não vale, é. Que eu acho que deve ser meio parecido. Então, eu acho que esse aqui vai ser o melhor e o pior, eu acho que vai ser... O que é isso? Esse eu achei 50 centis lá, falava que o negócio era um espaguete apimentado, ó. Nossa, espaguete apimentado. Eu acho que esse daqui, rolo com sabor de tamarindo. Esse eu peguei em homenagem ao Chaves. Eu não sei o que é um tamarindo, mas é famoso no México. Quem é mexicano? Quem é um tamarindo? Não fala, explica pra nós. Você acha que esse é o pior? Não, não tem, falta Helena. Melhor e pior, eu acho. E você, papai, também? Eu, não, filha, eu acho que o melhor vai ser... Ah, não vale, esse é doce de leite. Não, esses não valem. Ah, não, então eu fico o cu de coco também. Melhor? O melhor do de coco. Mas o que eu acho que vai ser o pior vai ser esse cara aqui. Eu não fui com a cara disso aqui de jeito nenhum. O Lucas. O Lucas. O Lucas, vai? Ele chama Lucas, ó. É mesmo. Eu achei esse. Já? Ficou o peixe. Legal, filha. Vai lá, filha, você. O melhor, eu acho que vai ser esse da vaquinha. Ah, esse parece bonitinho. Nossa, esse lá... É o Lucas, né? Só falta ser gostoso. Gente, estou doida pra comer isso. Posso começar? Vai, mulher. Vou começar por aqui que eu acho que é de pimenta. Não é de pimenta. Não é de pimenta? Parece que ela gostou. É cocada, minha gente. Cocada da boa. É sério? Eu vou no coco, é cocada da boa. Maravilhoso. Experimenta aqui, ó. Esse eu peguei por sua causa, meu amor. Porque eu li que era de coco. Eu falei, eu vou pegar esse. De certeza. O que é isso, mulher? O que é isso? Deixa eu filmar o que? Pra vocês. Hum, é cocada. É um negosinho. Cocada normal. Amor, morde a parte verde pra ver se tem diferença no sabor. Só muda o saborzinho de corante. Deixa eu morder a parte aqui. Hum, esse aqui é com rúcula. Ah, vai. Brincadeira, só muda o corante mesmo. E é uma cor intensa, né, gente? É delicioso. Ah. Vou pôr no saquinho pra correr mais tarde, né, minha gente? Ó, esse é digno, hein? Hum, muito bom. Gente, começou com gostinho igual do Brasil, então já tá... Esse aí foi nota 10, você, filha. Ah, eu também. Vamos dar nota. Bom. 10, o que mais? Filha, você escolhe o próximo. Vaquinha. Vaquinha? Ah, você falou que era o favorito, né? Ele tá falando que é de leite de vaca. Deve ser doce de leite com parece ser uma tapioca em volta, ó. Não fala muito o que que é, gente, mas eu acho que é uma tapioca com doce de leite, ó. Ó, esse aí parece muito bom. É. Filha, mamãe vai te ajudar a abrir. Porque esse parece um pouco complicado. Vou abrir com a tesoura, gente. Eu acho que esse filho tá falando da margem. É apimentado, porque esse eu sei que é apimentado. E os outros estão falando também da margem. Ixi, tem um aqui que eu acho que vai ser bravo, hein, filho? Esse aqui, ó, apesar de ter sido eliminada feliz aí, eu acho que vai ser bravo, hein? Como é isso que eu tô pegando fogo? Não comeram ainda. Gente, deu uma esfarelada, ó. Quando eu abri, isso ficou abrido devagarzinho. Parece ser uma massinha de tapioca mesmo. É mesmo, amor? É. É. Não dá pra sentir. Não? Não tem muito gosto, então. Nossa, mas esse doce é grandão, né? É grande. Ah, Helena, tá com uma cara confortável. Então, não deve ter pimenta. É doce de leite ou não? Por quê? Mas assim, tá pequeno. Não sabe o que é. Mas você gostou? Nossa, olha, gente. Como que ele é? Vamos analisar o visual. Ele tem essa casquinha que é durinha, ó. Não é, então, tapioca. Porque é crocante, né? A gente sabe que tapioca é uma coisa puxenta. E dentro, ó, ele é um docinho de leite. Vamos ver. Gente, sabe o que é isso aqui parece? O que, amor? Muito gostoso. É muito bom. Mas parece hóstia. Tipo, sério, me lembro. Eu falei, nossa, me lembrou de uma coisa. Eu fiz catecismo, gente. Então, eu sei como é hóstia. Parece hóstia isso aqui. Você viu que a mãozinha da Helena tava tentando se aproximar aí do... Eu vou pegar uma mantequinha. Eu acho que ela quer mais um teco também, né? É bom. Eu vou dar 10, gente. 10? Nossa, eu. Esse é 10 também. Eu quero experimentar, viu? Só uma dica aí pra vocês também, viu? Tá gostoso, né? Nossa, e é bastante recheio, né? É bastante. Nossa, papai enfiou quase metade na boca. Você tá sem sentir o sabor ou sua boca tá muito cheia? Não. Foi só metadinha. Metade da boca, no caso. É muito gostoso. É o que você falou, amor. É isso? É isso, mano. Mas não parece uma hóstia porque é muito fina e some na boca isso daqui. É uma massinha muito fina. Muito bom. Tá manteca? Não, tá 10. Nós só estamos pegando os bons confortáveis. É isso, é verdade. Vai, gente. Agora é você, amor. Você começa. Vai que eu sei que escolheu. É verdade, filho. Olha, amor. Obrigado, minha vida. Mamãe comeu primeiro. Você escolheu. Eu não comi primeiro que eu escolhi. Agora eu falo. O que é que é? Você tá cheirando ali. Pepe. Gente, ah, eu mostrei esse lá no detalhe, mas é tipo um doce de tamarindo. É isso. Eu não sei o que é um tamarindo. Você já comeu alguma coisa de tamarindo, amor? Não. Nunca comi. Eu não faço a menor ideia qual que é o gosto de um tamarindo. Eu lembro daquele que nós experimentamos. Lembra que os alunos que eram do México levaram pra nós? Mas eu não lembro se era do tamarindo. Eu acho que era uma bala, não era? Umas balinhas também. E tinha uma que era meio pastosinha também, mas era tipo... Gente, parece uma textura... Ela tem textura igualzinha de goiabada. Mas eu sei que goiabada não é esse nome. Então, quando você me mostrou, eu achei que era goiabada. Ah, que foi? Eu molhei o dedo nele. E a de pimenta. Eu não sei se é necessariamente... Tá, vai. Nossa, que mordidão. Nossa, eu não vou fazer isso. Eu também não. Passa, Pelena, amor. Ixi, Maria. Esse tem que morder rapidinho. Todo mundo morde rapidinho. Vai, filha. Depois a gente dá a conclusão, porque senão vai dando medo. Ó, gente. Nem sei se tá filmando, né? Ó. Olha a cara da Helena, velho. Você não achou forte? Eu não pegou um pedacinho só. Deixa eu filmar você, meu amor. Ai, gente, eu peguei uma mordida meio... Ixi, grande. Ó, gente, vamos lá. O pós-foco, achei. A textura dele. Ele é mais mole que uma goiabada. Mas tem textura de goiabada mesmo, né, amor? Só que parece uma goiabada que ficou de interno sol. Tá molinha. Molinha, verdade. E com bastante pimenta. Bastante pimenta dentro daquela pimentinha líquida, sabe? Parece mistura goiabada com muita pimenta. Não achei ruim. Achei diferente. Mas é forte. É forte. É fora do nosso paladar, assim. A gente acha que doce é com açúcar. Mas no México, não. É com pimenta. Então... Não achei ruim, gente. Mas é diferente. Causa uma estranheza. E você, filha? O que você achou? Esquisito. Esquisito. É uma boa. E você, amor? Deixa eu filmar você. Pra você falar pro pessoal melhor. Eu gostei. Eu gostei. Mas assim, é forte demais. É forte demais. Hum. Mas é muito gostoso. Só que não é pro nosso paladar mesmo. Que nem você falou. Mas não dá pra comer inteiro. Pelo menos não hoje eu não consigo comer. Porque se eu for acostumando com uns 10 anos... Se você tivesse comido desde criança, com certeza você ia gostar. Com certeza, amor. É que nem a gente com brigadeiro. Os americanos acham estranho, nojento e tudo mais. Eu acho uma delícia. Nossa, eu também acho. Mas sei lá. Apesar de estar queimando minha língua, Eu dou nota 10. Porque eu achei o sabor dele é saboroso. Sim. Eu vou dar nota 7. 7. 7 pro sabor. 8. 8? Então até que foi de boa, né filha? Foi de boa. O tamarindo se saiu bem. Eu acho que ele não vai ser o pior. Ó, eu vou dizer uma parada aqui. Esse aqui tá escrito Extra Spice. Eu acho que esse devia ser o final. Eu também acho. Algum mundo já tá reservado aqui. Minha vez de escolher. Gente, eu vou escolher um que me chamou muita atenção. Esse daqui eu achei a embalagem dele super fofa. Tem um desenho muito fofo aqui. Aí tem a bandeirinha do México muito fofa também. Aí são colherzinhas de... É, eles vêm dentro da colher... Eita. Colherzinha de tamarindo com pimenta. Fofo, né? É, é fofo. É sério, ó. Colherzinha de tamarindo com pimenta. Olha, outra é. Agora... Então, é, gente. Vem tudo na colherzinha. Isso que eu achei legal, filha. É, é legal. Muito bonitinho. Diferente. Nunca tinha visto nada parecido. E uma coisa que agora foi até interessante a gente comer na sequência é porque a gente acabou de comer o tamarindo, né? Então a gente já sabe mais ou menos o que é. Vamos ver se é igualzinho aquele lá que a gente acabou de provar. Ó, cada um pega uma colherzinha. Um adendo é que ele é da mesma marca. Ah, tá. Pode ser, então, parecido. Pode ser parecido. Mas ele é mais duro, amor. É mais duro? É. Ah, legal. Então já é diferente, já. Legal. Uma pra você, amor. Tá, vamos um por vez, porque como esse fala que tem pimenta, eu quero ver a reação, hein? A reação, hein? Espera aqui. Já quero com uma colher. Como é que lambeu ou comer? O que você quiser. Quer começar? Vai lá. Não. Não? Você. Ó, gente, vamos lá. Abre assim. Eu achei bem bonitinho o jeito que ele vem. Não vou mentir, não. Eu também achei. Você enrola, ó. Puxa. Tem o cheiro do tamarindo. Vamos lá. É de colher. Não é o mesmo doce, amor. Ele é aquele, só que, tipo assim, mais duro, com bem mais açúcar. Muito gostoso. Tem gostinho de pimenta mais leve. Ah, esse é mais levinho? É. É muito bom. Muito bom. E aí, filha? Vamos lá. Experimenta. Ele ainda vai de bicadinha. Ela vai cautelosa, né? Gostou? Ó, vocês conseguem ver, pessoal? Ó, as partículas de açúcar na pontinha. Dá, dá pra ver. Mas é apimentadinho, viu? É. Aquelas é de boa. É de boa. Cara, foi a ver, né? O fogo é feito de fogo na boca. Gol Baymax fala, numa escala de 0 a 10, qual é o seu grau de pimenta? Um 7. 7? É, eu achei que era menos, mas é sofridinho, viu? E você, filha? 4. Eu acho tão bonitinho. É dura. É mais dura. Rapaz, as crianças são bravas, hein? Aham. As crianças são mexicanas, é brava. Não mexe com elas, não. É gostoso, muito saboroso. É mais doce que o outro, mas é forte mesmo assim. Você pegou quanto? Nossa, mas você enfiou tudo isso na boca, amor? Eu só peguei umas beiradinhas. Não, eu queria sentir o bruto. Ô, sentiu? É bruto, é bruto. Tá bom. Helena, Sally, sua vez, escolhe um aí pra nós. Ah! Ah! Esse daí, eu e você, amor, a gente vai poder fazer uma comparação. Porque ele é bem parecido com o pé de moleque do Brasil. Deixa a mamãe abrir, filha. Upa, tava preparada aí, amor, que isso? Você tá tão elegante, tão linda. Obrigada, gostou da minha camisa de cabelinho. Eu gostei, tá bonita demais. Esse aqui é um pé de moleque tamanho extra bitelo, gente. Nossa Senhora, gente. Um pouco assim de pé de moleque mexicano. Tá falando aqui na embalagem. É Mixed Nut Bar, que é tipo como se fosse uma barra de nuts misturado. Não tem só amendoim, ó. Tem vários tipos de nuts. Castanho, umas paradas assim, né? Parece gostoso, hein, gente? Amor, porra, porra, porra. Isso aqui não é uma semente também? Esse verdinho aqui não parece uma semente? Isso não é, são nuts, amor. Tudo nuts. É, esse daqui, ele parece ser até um... Ah, esqueci o nome, gente. Parece ser uma granola. Tem até granola, hein, Fiana? É. Tô, filha, morde, mas... Eu vou arrancar aqui pra ela, gente. Com cuidado, porque assim... Ela tá com o aparelho por dentro do dente. Ela não pode morder isso aqui. Ah, tá. Filha, pega um pedacinho só, então. Isso aqui, ó. Isso aqui já tá bom pra ela, pessoal. Porque ela não pode nem comer bala dura. Aqueles aparelhos que... Você também pegou um pedaço aí que eu vi, hein? Eu peguei o amendoim. Tava com o sol aqui dançando, eu enfei na boca. Eu dei o amendoim pra dentro. Vai, morde então, ué. Aproveita já. Tá fazendo barulho, hein? É duro. É duro, gente. É muito gostoso, mas ele parece o pé de moleque, só que a diferença é que ele tem outros tipos de nuts. E também tem gergelim, ó. O gergelim, ele tem um gosto mais tostadinho, né, gente? Tanto que vem no pão do Mac, é uma delícia. Então não fica igualzinho o pé de moleque. Lembra por causa do caramelo, né? Também porque tem amendoim e tal. Mas ele não é tão doce igual o pé de moleque do Brasil, mas é tão bom quanto. É mesmo? Deixa eu ver, então. Ai, duro. Calma aí. Pegar um pedacinho aqui. E dar com o dente, hein? Nossa, é. Arrancar o dente. É isso que você falou, amor. Ele acaba ficando com um gosto mais, sei lá, se é amargo, mas por conta do gergelim. Mas é muito gostoso. É muito gostoso. Nossa senhora. Mas tem que tomar cuidado com a cada dentária aí. Mas eu não sou fã de doce extremamente duro. Por nenhum motivo nenhum, sabe? Frases do Diogo. O pessoal que faz as páginas pra gente, pega uma foto dele agora e escreve assim, ó. Eu não sou fã de doce extremamente duro. E posta. Muito bom. Mas eu vou dar sete, porque o gosto é excelente. Mas esse dorinho, vocês já viram na frase aí. E você, filha? Sete também. Sete? E você, meu amor? Eu vou dar dez, porque eu sou fã de nuts, né? É difícil nuts pra mim. É por isso que você tá comigo. Vou trocar de inglês, né? Deve significar louco em inglês, gente. Eu vou dar dez, então eu sou a única que deu dez, minha gente. Foi. Eu ontem mesmo, vocês viram, né, pessoal? O vídeo, o vlog lá, que eu vi a mulher vendendo isso aqui e já fiquei doida. Que gosta mesmo, né, Nenê? Aham. Olha que bem, meu dente. Gente, agora sou eu que escolho. Esse aqui é o que parece paçoca. Vamos ver. Esse aqui é o que parece doce de leite. Esse aqui tem uma cara tão gostosinha, tão bonitinha e ele também é de coco. Também peguei por sua causa, meu amor. Não sei o que é mesmo ou é diferente de gosto? Pode ser que seja o mesmo, só que ele parece muito mais duro. Pelo menos na embalagem. Então eu vou escolher esse aqui. Lucas. Eu acho que Lucas é a marca, amor. Eu acho que sim. Ele chama... E aí, filha? Esquin ou Esquinclos? Tem outra opção. Salsa Guetti. Salsa Guetti. Salsa Guetti. Salsa Guetti. É tipo salsa Guetti com espaguete e laranja. Mano, tem uma laranja aqui. Onde tá a laranja? Aqui, ó. Tá pendurado aqui, ó. E o bichinho... Tem uma laranja mesmo? Ó, e ele vem de Marte, produzido em Marte. Então vem aqui, aqui onde nós estamos, em Marte. Martifórnia. Martifórnia, é. Gente, o cheiro é forte do menino. Ele mistura laranja. Nossa. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, calma aí. Não, 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 não. Ele veio uma parada pra você dar uma batizada. Então vamos fazer o seguinte. Vamos experimentar sem o bat... É pra você fazer... Ah, é pra você fazer tipo um espaguete, meu irmão. Que lindo. Amor, já faz com espaguete. Faz completo. Não, 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 não. Eu vou completinho aqui. Eu vou... Enfim... Ah, enfiou tudo de uma vez. Olha. Mas se é fininho, não vai sentir. Pegou de gominho de laranja, bem gostoso. Eba! Eba! Sem o negócio, gente. Olha lá, agora me deu festa, né? Uhul! Hum, delícia. É um gosto de uma gominha forte o gosto. Bora que vem o raio batizador. Mor, mas ele tem um pouquinho de pimenta. Rapaz, é esse que não é que é. Fazendo macarrãozinho da alegria da criançada. Nossa, meu estômago já tá falando... Pare! Isso é muito quente. Muito apimentado. Eu vou pegar um que tenha bastante aqui, ó. Que eu... Olha, é chuchê. É um... Veio dois já aqui. Brincadeira, é. O quê? Não é tão fomentado. Nossa, é um botão, hein? Vai, filha. Hum, gostoso. Você gostou? É. Brincadeira. Treinando, né, com a Hollywood, né, gente? Eu sei não, tô. Vai lá, filha. Não é muito forte, né? My turn. Vamos lá. Ó, gente. A viscosidade. Nosso cheiro é forte, hein? Amor, sabe qual é? O cheiro é mais forte que o gosto. Ok. Parece que ficou mais gostoso com o molho. Você achou? É. Não, não. Já tô tomando uma limonada ali, né? O problema é que tá pimentado. Gente, eu tenho um problema assim, sério, né, amor? Que eu não gosto, assim como o Diogo não gosta de coisa doce e duro, eu não gosto de coisas muito misturebas, né, amor? Uhum. Eu gosto de comer as coisas assim, sem muita mistureba. Então, esse líquido escorrendo aqui, um. Um? Não gostei, gente. Faz o dar zero, né? Não, tá um. E você, filha? Dois. Nossa, eu não sei, amor. Três. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Amor, já é você. Vai que vai. Sou eu? Eba, esse. Ah, sabia. Ah, o de coco? Vai lá, gata. Eba, vamos lá, gente. Esse aqui parece muito gostoso. E, nem o Diogo falou, ele é bem mais consistente, né, amor? Em relação àquele outro de coco. Esse aí parece mais uma barra mesmo, né? O outro era bem mais mole, né? Você sabe quando eu peguei ele, até falei no começo do vídeo pro pessoal, eu achei que era mocotó pelas cores. Mas eu coloquei a mão e falei, não, tijolo. Não é mocotó, não. O mocotó, ele é bem mais mole, né? Mocotó, gente, é aquele doce branco e rosa, sabe? Vamos ver o cheiro. Cheiro de coco com açúcar. É, né? Será que esse em cima é tipo um açúcar? Nossa. Não, eu tô achando que ele é todo de açúcar e mais açúcar e menos coco. O outro era mais coco e menos açúcar. Ah, tá. Hum, é isso mesmo. É uma barra de açúcar. Mas tem gostinho de coco? Não. Tem gosto de mocotó. Que? Você tá zoando. É mesmo? Só que duro. Em cima tem gosto de mocotó, parece. Peraí, deixa eu ver de novo. Peraí. Vai, vai, vai. Será que você foi influenciada pelo que eu falei do mocotó? Hum. É que eu tô mantindo uma lasquinha muito pequena. Vamos ver. Não, Martim. Um leve gosto de mocotó na parte de cima. É mesmo? Experimenta aí, filha. Se bem que ele ainda nunca comeu mocotó, né? Pouquíssimo gosto de coco e muito gosto de açúcar. Ó. Dá uma nota já, minha gata. Ah, eu vou dar um cinco. Você acha muito açúcar? Muito mesmo? Uhum. Chope. É macio. Ele não é duro. Ele não tem muito sabor, mas é muito doce. Parece uma barra de açúcar mesmo. Né? Mais ou menos? Deixa eu experimentar. Cinco também? Cinco. Você tá tentando pra ver se vai mesmo, né? Hum. Mas tem coco, sim. É, gente. Eu não gostei muito, não. Cinco. Nossa, é pesado. Pesadão. Parece bala de coco, só que o Mariano... Só aquela bala de coco de festa de aniversário. Nossa, amor. Eu achei nada a ver. Não? Aquela bala é uma delícia. Né? Então não tem nada a ver. Aquela bala dissolve na boca. Eu achei nada a ver. Isso é todo granulado. Gente, esquece o que ele falou. Hum. Nada a ver com bala de coco. Não, eu não gostei, não. Muito açúcar. Não, mas o sabor lembra a bala de coco. Verdade. Só que a textura aqui, não. Não, a textura não. É, achei muito doce. É. Hum. Esse aqui eu não gostei, não. Vou dar uns três, vai. Eu mesmo, amor. Estava certo. Mas a bala de coco, fui ignorante. Não, mas a textura não tem nada a ver, de fato. Mas o gosto é muito parecido. É. Esse aqui não conquistou nossos corações, não. Não, trêsão. Agora, aqui não temos muito o que escolher, porque esse aqui vai ser o último. Vamos nesses dois. O que parece paçoca. Quem escolhe? Quer escolher primeiro? Tá, o que parece doce de leite. Doce de leite, eu não sei se a Liana provavelmente comeu criança, mas ela não vai lembrar. Não. O gosto. O que o papai abre pra você? Ó, já vi uma diferença, porque ele tem uma castanha enfiada já. É, tem três. Tem três? Castanha? Sim. Não lembro de ter castanha enfiada no doce de leite, não. Não, acho que não tem, não. Não, não tem. Tá brincando. Filha, eu e a mamãe vamos comparar, mas você vai comer primeiro e vai falar se você gosta. É. Nossa, o papai tá esmagando o... Agora a paçoca... Parece macia. A paçoca você comeu esses dias, então você vê meio do gosto, né? Cheirinho bom? É um doce de leite. O que você achou? Gostoso. Gostoso? Vai, amor, você. De certa vez, eu vou experimentar por último. Tá, eu vou pular a castanha aqui, gente. Porque eu quero saber se você parece o doce de leite. É, isso é verdade. É. Igual como com a castanha. Vocês viram. Porque tem imagens aí, não tem? Rolando. Hum. O gosto do doce de leite é igualzinho. A textura nem tanto. Um pouco mais aerado. Mas o doce é o gosto de doce de leite normal. É muito gostoso. Deixa eu mostrar pro pessoal. Ó, gente. Vamos ver. Vamos tirar um tequinho aqui. Ó, é bem molinho, né, amor? Bem molinho, nossa. Isso aqui por dentro é mais aeradinho, ó. Parece uma massinha. Hum, deve ser gostoso. Fluffy. Tem que eu mostrar você, meu amor. Me dando um deguste. Na boca fica molinho, né? É. Eu já gosto mais. Não gosto do doce duro, mas eu tô molinho. Hum. Dez. Maravilhoso. Dez também. Nove. Nove? Hum. Esse é muito gostoso. Muito bom. Paçoca, amor. Paçoca. Paçoquinha. É que eles chamam... Aqui não, né? No México. Ó, La Molienda é a marca. Mazapan deve ser o nome do doce, então, né? Hum. Verdade, amor. Paçoca Mazapan. Vamos comparar com a do Brasil. Ah, a questão do doce de leite, amor. Eu falei, né? Eu fui comparado com o Brasil. Falei, né? Falei, tô ficando louco, né? É. Essa só é mais mole, né? E mais aeradinho. Mas é o mesmo sabor. Eu achei uma delícia. Vou até pegar mais um pedacinho aqui. Nossa, é gostoso mesmo. Sou filha de Deus, né, gente? Provocando a paçoquinha. Nossa, parece uma paçoca brasileira. Parece. Vamos quebrar aqui. Só que ela é mais branca, né? Ó, até quebrando parece uma paçoca normal. Tô sentindo que ele não passou atrás de mim. Ele ainda foi embora. Acabou a paçoca, filha. Acabou a paçoca, filha. Comendo, uai. Comendo? Vamos lá. Hum. Hum, vai diminuir. É uma paçoca com gosto mais fraco. Bem mais fraco? O quê? Não é bem mais fraco, mas é mais fraco, amor. É. Mas é uma paçoca com gosto... Você diluiu a paçoca? Deixa eu ver. Vou filmar, amor, que você gosta muito de paçoca, meu amor. Eu sou fã de paçoca, gente. Amo. Eu sou especialista em paçoca, hein, gente? Eu amo. Nossa senhora. A Helena foi lá ver e eu já tinha comido tudo. Né, amor? É mais seca, né? É, é seca. Parece uma farofa. É mesmo? Tem uns pedaços de amendoim maior, menos sabor de amendoim, mais sabor de açúcar. É tipo isso mesmo. Gostosa, mas a do Brasil, pra mim, é melhor. Pra mim também. Mas é boa também. Eu vou dar nota 6. E você, filha? É, eu vou dar isso também, porque se for comparar com a do Brasil, que nós comemos esses dias, do Brasil, paçoquita neles. É nóis. Agora. Ah, o Pulparindo. Esse aqui, esse aqui é famosão, porque ele tem um monte de doce desse rapaz aqui, o Pulparindo. E aí ele tá escrito que ele é extra spice. Ainda pra você ter alguma dúvida, ele escreve picante. The Original Real Tamarind Bar. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir. Esse aqui, todo você viu que eu peguei de um. Esse era o único que tinha só a caixinha. Tive que comprar a caixa. Esse aqui foi mais caro. Os doces do México é mó baratinho, gente. Vocês viram lá no mercado. Mas esse aqui foi mais caro. Cada um pega um? Cada um pega um. Vamos gastar essa caixinha. Ó, já abri aqui. Esse é o que sai rasgando. É o Tamarindo, ó. Agora a gente já sabe que é um Tamarindo. É diferente a cor. Não é igual a dos outros. Pessoal, vocês vão ajudar a gente nesse vídeo em não pesquisar o que é Tamarindo e colocando aqui embaixo nos comentários, tá? É isso, eu acho. Ah, mas é essa. Porque a gente não sabe o que é um Tamarindo. Então pesquise no Google. Volte aqui e nos dê a resposta. Ou se você for mexicano e já souber, deixa aí. Graças. Ó. Ele é assim, gente. Molinho. Parece um bacon se você fizer assim, mas não é. É ilusão. É um Tamarindo. Doce de Tamarindo, né? É isso. Vamos experimentar. Tem um cheirinho de Tamarindo. Tá escrito que é extra picante. Esse é o que eu tô botando fé nele. Nossa. É bravo. Docinho de Tamarindo bravo. Parece que vai descer assim de boa, mas não desce não, gente. No começo ele é docinho, depois vai ficando... Experimenta. Vai lá. Filha, mordeu. Aí que eu tô abrindo o meu, já morde. Tá espurrando pra menina, né? Ele já pegou um mini pedacetes aí, né? Ah, garota. Onde você vai? Só não desce. Nossa, o cheiro é forte, hein? Rapaz, pulparindo, rapaz. Pegou um pedação, gostei. Hum, gostinho de infância. A boca parece que você acabou de comer um vídeo de pimenta. As crianças comem mesmo doce com pimenta, né? Nossa senhora. Muito doido isso. Esse é o do bom. É do bom. É o que sai rasgando. Mas eu vou falar que eu achei ele o gostinho gostoso. Eu é que eu acho que nosso paladar não tá acostumado, amor. Não, com muita pimenta. Não, mas o gosto dele é gostoso, amor. Mas tem um montão pra nós dar um desgosto. Você tava piscando com o olho de cada vez. O que é mais gostoso que é outro? De tamarindo? É. Olha, eu gostei bastante de colherzinha de tamarindo. Não, de colherzinha. Que é criançada feliz, ó. C criançada feliz. Esse aqui, ó. Esse aqui é outro time pra sacanear a cara dele. Sacanear a galera. Não, gente. É questão de paladar mesmo. Eu imagino ser acostumado a comer pimenta. O gosto é muito gostoso. De fato. Mas é muito... Esse é muito forte. Esse não tem o que falar. Esse aqui é muito forte. Quem quer mais? Hum? Ó. Pra ver o filmão. Imagina sem face inteirem na boca. Não faça isso. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Galera, vê um filminho à noite. Não dá um deguste. Tem uma caixa com tudo isso de pouparinha, ó. 20 unidades, meu amor. Será que uma vez você comprou no mercado e não comeu, né? Eu comprei um pra experimentar. Ficou aí o maior tempo. Se passou da validade e tive que jogar fora. É. E não experimentou. Hoje eu experimentei e é isso. É muito louco, né? Vou pegar mais um tequinho, gente. Pega, pega. Eu também vou pegar. Cadê o meu que tava aberto aqui? Eu também vou pegar um pra... Hum, rapaz. Nossa, forte, meu amor. Ó. Tá doido. Vamos lá. Hum, nossa. Começar com os melhores e os piores. Quanto custa uma caixinha dessa, amor? 3 dólares. Hum. Bem 20. Bem baratinho. E é o doce mais caro. É o mais caro. É o mais caro. Todos os doces eram muito baratos. Aquele que parecia o doce de leite paçoca, eles eram tipo 1,80, 1,89, uma coisa assim. Aquele espaguetinho era centais, né? Aquele redondinho também de doce de leite que vocês gostaram bastante. Ele era 1 dólar. Eles são bem baratinhos os doces. Gente, vamos pro melhor e o pior. Posso começar hoje? Pode. Esse aqui, apesar de ele ser o mais difícil de comer, ele é o hard. Ele é o hard de comer. Esse aqui é nível, você gosta de pimenta, esse aqui é o nível bom. É. Tem que ter um paladar forte. Mas eu não acho ele o pior. Pra mim, o pior é o espaguetinho. Pra mim também. Pra mim também é o pior. Já pode deixar aí. O espaguetinho. Ganhou. O mais gostoso, só que eu vou fazer um adeno, tá? Eu ia colocar o doce de leite, porque pra mim é o mais gostoso. Sim. Junto com o de coco. Mas eles parecem muito brasileiros. Então eu vou fazer a menção honrosa aos dois, que eles são muito bons. Mas eu coloco o mais gostoso, aquele redondinho, que você falou que parecia a hóstia com doce de leite. O meu também. Eu também. Ai, todo mundo é unânime. A rapaquinha ganhou, rapaquinha ganhou. Ganhou. E ela não tá aqui porque a gente já comeu. Eu e a Helena comeu tudo, né filha? Sim, foi bom. O saquinho. Então eu vou colocar essa criançada feliz aqui, porque... Não, o saquinho... Gente, aqui ó, o saquinho. Esse é o melhor. E pessoal, rapidinho, amor. Só pra fazer um adendo. Tem esse daqui também de leite de cabra, tá bom? Mas o que a gente sementou foi de leite de vaca. É nóis. É nóis. E é isso. Esse aqui é uma embalagem mais bonita, né? São Rosas, que dá pra esse. Brincadeira, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido no vídeo de hoje. Comenta aí qual dos doces você ficou com vontade de comer, qual você não queria experimentar por nada. Vou dar uma dica. Não, amor, esse aqui. Esse não, é espaguetinho. É pior. Espaguetinho é pior. Comenta... Salsaguete. Salsaguete. É o nome do negócio. E comenta doce de qual país que você quer nos ver experimentando. Que nós não damos um jeito de ir atrás, conseguir esses doces pra provar pra vocês. E espero que seja gostoso. Então é isso, pessoal. Tchau! Tchau! O que é que vai bater? Tchau! Tchau!